É o DJ Pedro, rei dos fluxo, não adianta copiar que o menino é um astro, caralho Já vou mandando papo com meu ponte é sem conversa, já vou mandando papo com a minha tropa é sem conversa Vai, pula perereca, pula perereca, pula perereca, pula perereca Já vou mandando papo com meu ponte é sem conversa, já vou mandando papo com a minha tropa é sem conversa Vai, pula perereca, pula perereca, pula perereca, pula perereca, pula perereca Passe o rádio, nós bandida pra encostar no bailão, passe o rádio, nós bandida pra encostar no bailão Desce, vai novinha, raspando a checa no chão Passe o rádio, nós bandida pra encostar no bailão Passe o rádio, vai novinha, raspando a checa no chão Passe o rádio, pula perereca, 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 pula perere Obrigado.